Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, um programa dado por Deus para você. Você que quer estudar a palavra, você que quer conhecer mais as razões da nossa fé. Estamos fazendo uma série de estudos sobre o Evangelho de João, porque João tem um objetivo muito importante de mostrar ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus que se tornou homem, e veio para salvar o homem e trazer vida eterna. Sim, no programa de hoje conversaremos sobre um tema muito especial, falaremos sobre Jesus ressurreto e os discípulos. Como foi este encontro de Jesus ressurreto com os discípulos? Como eles se posicionaram? Como estavam eles? Como nós estamos hoje diante de Jesus ressurreto, o Filho de Deus? Você está pronto? Pronto para receber a palavra de Deus? É isso aí, o programa Os Gedeões já começou. Muito bem. Nós sabemos que os discípulos de Jesus viviam em muita alegria com o Senhor durante aqueles três anos e meio, andando, viajando, comendo com Jesus, sendo testemunhas dos seus milagres, ouvindo seus ensinos, seus corações estavam sempre jubilosos, eles estavam sempre aprendendo, eles estavam sempre pertinho do Senhor. Eles estavam ali vendo, podendo tocar em seu mestre, eles sentiam uma segurança tão grande, eles podiam fazer perguntas, perguntas tão difíceis, eles podiam ver as respostas de Jesus aos fariseus, aos fariseus, aos saduceus, aos herodianos, as pessoas que vinham perguntar ao Senhor, tirando todas as suas dúvidas, os discípulos tinham muita alegria. Mas quando o Senhor deu a sua vida ali na cruz, desde o momento em que o Senhor foi preso e começou a ser escarnecido, torturado, começou a ser interrogado de maneira tão cruel, de maneira tão ilegal no seu julgamento à noite, com tanta pressão, os discípulos começaram a ter medo. Os discípulos começaram a questionar tudo aquilo que eles tiveram durante aqueles três anos e meio. mesmo Jesus falando, mesmo Jesus preparando os discípulos para aquele tempo tão especial, eles não estavam prontos. Muitas vezes Deus nos fala a respeito de lutas, de provas, de momentos difíceis, de cruz, de calvário e a gente não está preparado. E então a tristeza dominou o coração dos discípulos, quando Jesus deu a sua vida ali na cruz. Quando ele foi sepultado, colocado no túmulo, num túmulo novo, cavado na rocha. Mas o texto nos diz em João capítulo 20, versículo 19 e o 20, diz assim a palavra de Deus. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus ressurreto começa então uma série de aparições. Jesus vem ali mesmo junto ao túmulo e ele vai aparecer a Maria, a Maria Madalena. E Jesus vai trazer a notícia da sua ressurreição. E aqui diz a palavra que ao cair daquela tarde do dia, do primeiro dia da semana, do dia que o Senhor ressuscitou, Jesus entra no lugar onde estavam os discípulos com as portas trancadas. Por que as portas trancadas? Eles estavam com medo, com medo dos judeus, com medo de também serem presos, com medo de também serem perseguidos, com medo de também serem crucificados, com medo de também serem julgados, com medo de receberem a mesma sentença do seu mestre. Jesus havia dito aos discípulos, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Isso estava bem dentro do coração deles. Jesus havia dito isto, que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor do Senhor e da sua palavra e do seu evangelho terá a vida eterna. Os discípulos ouviram Jesus dizer e eles estavam com medo, com medo dos judeus, com medo de serem presos, com medo de serem apanhados e entraram e se refugiaram e trancaram as portas e estavam reunidos porque eles estavam em Jerusalém. Era período de festa, Páscoa, estavam em Pães Ázimos e logo seria Primícias e então eles estavam trancados, trancados com medo. E diz aqui a palavra, Jesus se põe no meio deles. Jesus aparece ali entre eles com as portas trancadas e Jesus diz, paz seja convosco. Shalom, paz seja convosco. Não havia nada mais importante, mais maravilhoso, mais desejado do que ter a paz do Senhor, do que gozar de paz naqueles momentos de tensão, de pressão, de medo, de confusão, de não compreensão do que estava acontecendo. paz. A mensagem de Jesus ressurreto é exatamente esta, a mensagem de paz. Paz seja convosco. Hoje nós podemos ver quantos irmãos nossos, quantos cristãos estão no meio de nações totalmente fechadas ao Evangelho, nações islâmicas como Somália, como na Etiópia, como lá na Líbia, como Síria, Iraque, Irã, nações fechadas que perseguem, que matam cristãos. E nós podemos ver, nossos irmãos podem receber esta palavra de paz. Se nós pudermos lembrar o rosto daqueles cristãos que foram decapitados pelos líbios, pelos muçulmanos, o seu rosto era de paz. Rosto como de anjo, um rosto de paz. Como de Estevão, quando foi apedrejado. Paz. Paz seja convosco. Paz porque Deus está conosco. Paz porque a presença dele é real, é interior, é dentro de nós. Paz. Porque o que aguarda o cristão é algo tremendamente maravilhoso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano. Paz. Paz. A religião islâmica é uma religião de sangue, de guerra, de morte. Não só para os infiéis, como eles dizem, os não muçulmanos, mas até mesmo para os muçulmanos, que não são da mesma etnia religiosa, uns dos outros, sunitas matam chiitas, chiitas matam sunitas, e outras etnias islâmicas, mas Cristo veio nos trazer paz. Paz. Até mesmo no judaísmo, no Antigo Testamento, nós temos guerras, nós temos conquistas da terra, nós temos morte, mas quando trouxeram uma mulher, peguem a dutéria para Jesus, dizendo, ela merece morrer, ela tem de morrer, seja apedrejada, que dizis tu, mestre. E Jesus trouxe uma palavra de paz. Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, pode julgá-la, pode matá-la, atire a primeira pedra. E não havia um homem sequer, apto, digno, limpo, sem pecado, apenas Jesus. E Jesus a perdoou, porque ele trouxe sobre si a condenação. Ele trouxe para si os pecados daquela mulher. Ele jamais foi pecador, ele jamais pecou, mas ele assumiu a nossa condenação. Por isto, ele veio trazer paz. A mensagem de Cristo ressurreto é paz. Paz seja convosco. Paz no meio da opressão. Paz no meio da perseguição. Paz no meio da tribulação. Paz no ambiente de medo. Paz em tempos difíceis. Paz. Paz seja convosco. E a paz vem pela presença de Deus conosco. A paz vem pela presença de Jesus em nosso coração, através do Espírito Santo. A paz vem pela própria palavra do Senhor conosco, que nos alimenta e nos fortalece. E diz o texto que Jesus, dizendo paz seja convosco, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado ferido. Jesus não mostrou ali simplesmente uma ferida, mas ele mostrou os sinais. Os sinais deixados pelos cravos. Os sinais deixados ali pela condenação que ele pagou em nosso lugar. É como se ele dissesse, eu paguei por vocês. Vocês estão perdoados. Vejam, tudo foi consumado ali na cruz. Agora vocês podem ter paz. Jesus ressurreto nos traz a mensagem de paz. No seu nascimento foi anunciado pelos anjos, paz na terra. E a paz vem através de Jesus. Você já tem a paz do Senhor no seu coração? Você vive em paz? Dorme em paz? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Couve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eu preciso da tua paz. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso de ti, Jesus. Por isto, nesta hora, eu abro o meu coração e te convido, entra, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me e purifica-me de toda a iniquidade. Dá-me um coração puro e reto em tua presença e dá-me um coração que te ama, que te serve, que te adora, que vive para ti. Eu me entrego a ti para viver para ti hoje e para sempre. Amém? Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do teu Espírito, que todo pensamento vindo das trevas, que toda obra do mal seja agora retirada desta casa, desta mente, deste coração e que cada coração receba o teu toque de paz, o teu toque de amor, o teu toque de salvação em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.